Você saiu em frente de mim e pegou o meu carro! Oh, sim? Ok. Isso é legal. O carro parece ser uma Karen. Uma Karen maluca. Então, vamos dar uma olhada aqui no que rolou com ele e em quem parece ser certo nessa história aí. O melhor é a voz do cara, mal vozerão, né? Só é meio estranho como esse cara mantém a calma com alguém tendo destruído a traseira do seu Lamborghini. Véi, eu ficaria muito puto. Talvez esse cara seja só muito rico mesmo, sei lá. De qualquer forma, ele deve ter um bom seguro pra cobrir coisas como uma maluca batendo na parte de trás do carro dele do nada. Véi, é engraçado porque, assim, moça, ele tá certo. Quando batem com tudo na traseira de alguém, eu posso tá errado, mas eu acho que não é a pessoa parada no sinal vermelho que é a culpada. E só pra vocês verem e entenderem o contexto do treco, olha que doideira. Tem a gravação da câmera de segurança do posto que pegou tudo o que aconteceu. Olha só. Olha isso. Você está aqui e ela pode... Parece que os outros carros cobriram a Lamborghini, mas convenhamos que ela dirigindo igual uma maluca tem a sua parcela de culpa em ter batido no cara, né? Quer dizer, entrar naquela velocidade em um lugar sem visão? Que doideira é essa que tava se passando na cabeça dessa garota? Se dirigisse mais safe, com certeza não teria batido na Lamborghini assim. Mas o melhor é a menina culpando o cara por ela ter batido nele. Eu queria muito ter a calma desse cara. O cara deve meditar todo dia, não é possível. Mas o que tá me dando gatilho mesmo é esse carro parado no meio da rua sem tá nem com pisca alerta ligado pelo jeito? Qual é, moça? Coloca os trecos pra sinalizar pro pessoal que tem um carro parado no meio da rua antes que tu cause outro acidente? Nossa, eu já vi acontecer cada coisa horrível porque a galera faz uma dessas. Tipo, bate o carro e ao invés de sinalizar, vai lá, sei lá, olhar pro estrago que aconteceu. Por que as pessoas conseguem ter todo esse privilégio com esse carinho bonitinho? Como você... Então, então... Esse é o meu novo carinho! Uou, uou, uou. Calminha aí, amiga. Véi, do nada a menina começou a colocar essas questões no meio do treco que eu fico... Como assim? Ela tá ali falando dos brancos privilegiados como se fosse, sei lá, a rainha de Wakanda lutando pelo seu povo? Qual é a lógica? Meu carro bateu e tudo por culpa de vocês, brancos privilegiados? Convenhamos que tem uma leve viagem por parte dela e, realmente, parece que ela tá misturando um pouco as coisas aqui. Questões históricas são uma coisa, pessoas batendo o carro por serem barbeiras ou idiotas é outra coisa. Talvez ela quisesse usar isso de argumento por causa do cara que tava no carro com ela ou alguma coisa do tipo, mas isso é uma coisa que real me incomoda quando eu vejo. A galera que quer levantar esse tipo de coisa do nada, eu acho que só não perde pro argumento de eu tenho um filho em casa. Esse sim é de fuder e me deixa puto. Ela querendo partir pra cima dele ao ponto do amigo ou namorado ou sei lá o que ter que segurar. Sério, ela tá transtornada. O pior é que eu esperaria esse tipo de reação por conta do cara da Lamborghini também. Mas, com certeza, mesmo sendo uma Lamborghini, o cara já deve estar com a vida resolvida de boas. Enquanto ela tá ali tendo que trabalhar, talvez fique sem carro pra resolver o trabalho ou a vida dela ou seja lá o que for. Tem que falar que talvez o dinheiro que vai ter que pagar pro seguro faça diferença. Sei lá, faz sentido ela tá meio piradinha assim. Apesar de que, né, cuidado moça que bateu na Lamborghini. Você pode ser preso ainda por se exaltar, além de, né, tá no prejuízo por ter batido no cara. Mas então, muita gente comprou a ideia de que essa mulher era só uma Karen maluca que tava culpando o cara do nada. Só que, estranhamente, enquanto eu pesquisava sobre esse caso pra comentar, eu descobri que, apesar de ela tá errada, o cara da Lamborghini também não era exatamente só um santo vivendo a vida dele parado no sinal. Até que uma doida chegou aí, bateu nele, começou a culpar ele. Pelo jeito, ele tem uma parcela de culpa mesmo. Apesar de que, né, a batida dela tá errada, é indiscutível. Mas você deve estar pensando uma coisa tipo, Ué, Gabi, como assim esse cara tem uma parcela de culpa? Ele não fez nada, ele só tava parado ali, aí ela chegou batendo nele. Mas, é, por mais que ela pareça ser só uma doida de pedra, tem alguma lógica no que ela tá falando, sim. O cara tava tentando disfarçar, mas, pelo jeito, o que aconteceu foi o seguinte. Antes de ela bater nele, eles estavam no outro sinal e ela tava do lado da Lamborghini, sendo que ela tava na faixa da direita e ele na faixa da esquerda. Os dois estavam paradinhos ali no sinal, até que o cara do Lamborghini arrancou do nada. Com tudo, fazendo uma ultrapassagem na coitada da Karen e quase atropelando um ciclista e raspando a parte de trás da Lamborghini no carro novo dessa Karen aí. Vendo aquilo, né, que ela ia ficar no prejuízo, ela ficou desesperada, já que, né, ia voltar pra casa com o carro arranhado, sem ser culpada. Daí, ela decidiu perseguir ele. E foi aí que deu ruim. A Lambo entrou ali e os carros bloquearam a visão dela, que tava perseguindo ele com tudo, sem respeitar nada de regra de trânsito, o que fez com que ela batesse também. Ou seja, o cara da Lambo tava tão calmo justamente porque ele sabia que tinha feito merda, aí filmou ela pagando de louca, mas eu acho até compressível essa loucura, apesar de que, né, eu não vou tirar a parcela de culpa dela de ter destruído o carro dos dois só porque o cara é um otário e tinha arranhado o carro dela. No começo, o cara tava errado, mas aí ela errou igual, então, sei lá. Meu veredito é que os dois são perigosos no volante e deveriam aposentar na direção pra não deixarem a sociedade em risco porque o negócio tá feio. De repente, aquele cara que quase foi atropelado era, sei lá, o herói da bicicleta, imagina só que perigo. Então, é, ele bateu nela por ser retardado, aí ela bateu nele porque emocionou. Tá feia a coisa. Fica crítica aí pros barbeiros de plantão. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Oh, that's fantastic. Tire cameras! Oh, are you listening to me? I'm sorry! I'm sorry! E aí